Eu sou um sonho, eu sou um sonho, eu sou um sonho, eu sonhei Que essa vez, eu sou um sonho, eu sou um sonho Você merece os ditos de pior Agora se sair, se acabar Eu sou um sonho, eu sou um sonho Eu sou um sonho, eu sou um sonho E você de bombeira, se ninguém é geladeira Agora se sair, se não é forte, eu ele é Volando cima, curtindo na balada, rodando um filhote E você de bombeira, e você de simones de marinha Se o nosso amor se acabar Eu sou um sonho, eu sou um sonho Pode enfiar a casa inteira Eu sou um carro Com você, eu fiz de morro Mas essa casa eu só vou levar Eu te amo Que não dá sofrência pela puta Eu sou um sonho, eu sou um sonho Vai uma viajinha de ilusão Pode ser, se acabar Na casa do seu ser Eu sou um sonho, eu sou um sonho Eu sou um sonho, eu sou um sonho Não se esquece, que é esse Se me curto, um ponte, eu não entendo Só quem tá feliz, vem com a gente assim Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Senta aí Tchau, tchau.